O que é o Rock Strike? 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 Então, deputado, muito obrigado por ter conversado com a gente. Obrigado por estar apoiando o nosso esporte. Principalmente, ó, o deputado Garcia Maia aprovando o Bolsa Atleta. Eu tenho pedido. O senhor não sabe. O senhor deve saber a importância disso para o atleta. Muitos vêm de projetos, deputado. Pessoas carentes. E esse dinheiro vai fazer uma diferença. Às vezes o menino que não teria oportunidade para chegar no evento profissional vai ter essa oportunidade porque vai ter uma renda. Exatamente. E busca a inclusão principalmente dos garotos mais pobres que não tem condição, mas pode se revelar grandes talentos. Então, o governo vai agir exatamente nisso. A Bolsa Atleta é para dar oportunidade também aos jovens que moram nas áreas mais carentes de Brasília de praticar o esporte. Isso aí, deputado. Muito obrigado. Paulo Jesus, diretamente do segundo Rock Strike profissional aqui do Tagua Parque, Taguatinga, Brasília, Distrito Federal. Obrigado, deputado. Parabéns aí, deputado. Obrigado. Muito obrigado.